Todo dia meus pais cozinhavam quando eles estavam aqui. E eles cozinhavam e sempre no mesmo horário. O comida está pronto, tem que todo mundo sentar na mesa e comer juntos. Para eles é muito difícil aceitar que cada um come um horário diferente. Mas na China, como é diferente, vários pratos na mesa e cada um com uma tigela com arroz. Então se você comer antes, parece que você vai acabar com a comida antes. Então as pessoas nunca começam antes, sempre espera a pessoa. Tem cinco pessoas comendo, espera cinco pessoas sentar e levantar o kaitu no mesmo tempo para comer. Perceberam que às vezes a gente está fazendo alguma coisa e demora, jovens. E aí vai comer um pouco depois. Para não esfriar ou para eles não esperar muito tempo, a gente combinou para comer antes e a gente comer depois. Mas nossa, podem ver, é muito difícil aceitar isso. E como é sua família? Vocês comem todo mundo juntos? Tchau! 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 Tchau!